Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? O último vídeo de Guacamole, nós configuramos os SSHs e o Guacamole em geral, né? Não tem muito o que configurar, mas fizemos. Então hoje a gente vai ver agora como configurar RDP para poder fazer conexão remota com VINs, com janelas. Então vamos lá, solta a vinheta. Bom, nós temos aqui o nosso Guacamole aberto, sem gaguejar, né? E aqui eu tenho duas conexões RDP já, tá? Para quem não sabe, são esses computadores aqui, são essas máquinas aqui. Então nós temos que configurar, aqui é o Windows 10, né? E aqui nós temos o Windows 7. Belezinha? Nós temos que configurar as máquinas Windows para acertar a conexão remota, elas não vêm configuradas por padrão. Então vamos começar pelo Windows 7, ou eu vim aqui e vou escrever Remote aqui. Aqui, perdão. Allow Remote Access to Your Computer. Ou conceder acesso ao seu computador. Você pode simplesmente pesquisar. Eu vou ensinar o outro jeito de fazer, que eu acho mais fácil, porque aí a gente não tem problema. Então vem aqui no computador, botão direito, propriedade. E aqui então é Remote Settings, ou configurações remotas, tá? Serve a mesma janela. Seleciona aqui, certo? O avançado aqui, se você quiser mudar alguma coisa, como por exemplo, primeiro tentar marcar essa opção, e quantas horas você quer que a pessoa possa estar conectada à sua máquina aí, tá? Você pode limitar por horas. Então dá um OK aqui, no caso aqui, Remote Desktop, né? Vou mostrar conexões de computadores rodando qualquer versão do RDP, ou algo mais seguro aqui. Eu deixei qualquer versão do RDP, então tá configurado no Windows 7, fácil sim. Espero que vocês não tenham problema com o Firewall, tá? E no Windows 10, simplesmente também vim aqui na configuração, e posso escolher Remote também, que ele vai aparecer, configuração de trabalho remota, né? Que chama aqui. Quando você clica e vai é melhor. Ele vai estar desabilitado ou habilitado, eu não sei, mas você tem que habilitar aqui no caso. Então deixando habilitado, ele vai pedir para confirmar. Agora o treino não quer clicar e desclicar ou com aplicação. Confirmo. E isso, assim. Beleza. E configurações avançadas, você pode ver alguma configuração que você queira fazer aqui, como por exemplo, obrigar a que autentiquem, né? E tudo mais. Mas, enfim, aqui a gente pode ver a porta, essa porta é padrão, 3689. E eu não sei se pode configurar, mas eu não sei como configurar outra porta, mas aqui tem a... Saiba mais aí, né? Ele tá tentando abrir aqui, essa máquina é virtual, não tem tanto recurso, por isso tá um pouquinho devagar, tá? E aqui ele ensina a trocar a porta lá, mas eu não tô afim, não. Bom, configuraram os dois sistemas, né? Habilitado LDP. Nós podemos vir aqui, eu até posso fechar, aliás, essas janelas aqui. Melhor. No nosso guacamole. E, obviamente, nós temos que configurar primeiro. Então, vamos vir aqui em Settings, Connections, tá? Criamos conexão nova. E vou mostrar como é que estão as minhas, que é mais fácil de fazer. Então, eu coloquei aqui o protocolo RDP. Você pode pôr o número máximo de cliente, se quiser. Você coloca o IP e a porta, tá? O nome do usuário e a senha. E simplesmente acabou. Uma coisa que vocês podem brincar aqui pra ver, de acordo com o recurso que cada máquina sua tem e sua rede, é o que de performance você quer habilitar. Então, por exemplo, eu habilitei o padrão de parede, a fonte ClearType, o Full Window Drag, enfim. Algumas coisas aqui eu coloquei e não ficaram bons, como a animação de menu, se não me engano, o Aero, não me lembro. Mas, enfim. Isso aqui é só questão de performance pra você, com o que você quiser, com a sua máquina e rede permitir, tá? E a mesma coisa com o Windows 10, não tem muita diferença não. Então, o protocolo é RDP, né? O IP é a porta, usuário e senha. Não tem mais. Aqui ficou basicamente algumas coisas diferentes. Tá vendo aqui eu não coloquei aquele tal de bitmap caching. Não fez mal. Opa, clomei e cancela. E salvar e pronto, tá? E daí, quando você salva, você pode vir aqui no Home e no que você clicar, ele vai conectar. Lembrando que, diferentemente do VNC, quem tá acostumado com VNC ou quem tá acostumado com SSH, no caso aqui, bom, nós estamos conectados aí remotamente, naquela máquina, né? Mas tá aí funcionando a máquina, né? Coneção remota, bonitinha. E pra quem não sabe como é que sai, nesse caso aqui que a gente tá no guacamole, você pode vir aqui, desligar e desconectar, tá? E aí ele desconecta aquela máquina pra você. Então o set é a mesma coisa. Vai funcionar também bonitinho. Tá aí. Ele faz o login com os olhos que você já pôs lá pra poder... agilizar o serviço pra você, vamos dizer assim. E daí, quando você quiser, é só fazer, no caso aqui, o desconect também, que ele vai soletar a máquina pra você lá. E aí, pronto. É isso aí. É assim que se usa a RDP com o guacamole. Super fácil, né? A primeira vez que o PT deu problemas, eu não sei o que aconteceu. Um belo dia eu fui tentar de novo, liguei todas as máquinas, e simplesmente funcionou. Eu acho que podia ser algum problema do Windows ter que iniciar. Então, se você enfrentar algum problema, reinicia a máquina Windows, reinicia o seu teu guacamole também, pode ser algum problema ali. Mas, a primeira vez eu tentei, não deu certo. A segunda vez eu não mudei nada. Simplesmente configurei de novo, testei e funcionou, tá? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero ter o lado de vocês. E até a próxima.